Fala meus amigos, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre este cartão. Este cartão aqui é o Visa Infinity Azul e eu quero trabalhar com vocês hoje em um cartão que tem grandes benefícios e ele traz para vocês aí a oportunidade de você gastar menos e ter bons serviços com este cartão e retorno financeiro junto ao cartão azul Infinity. Então, este será o nosso cartão de hoje, nosso aulão para que você aprenda junto ao nosso Masterclass o cartão azul Infinity, já que você não conhece ele, vai conhecer todos os benefícios que este cartão tem somente para você. Primeiramente, para ter este cartão você tem que solicitar através do site azul. Este daqui é o link que eu tenho para vocês deste cartão. Você pode pedir este cartão também pelo seu gerente, caso seja personalité, a opção dele na versão TudoAzul Platinum. E chegando o cartão com R$25.000 de limite ou mais, você pode transformar ele em Visa Infinity Azul. Mas o ideal é que você tenha este cartão diretamente sendo aprovado direto, sem passar por steps de cartão. No caso, para o Gold e Platinum, depois o Infinity. O ideal é que você tenha o Infinity direto. Conseguindo o cartão Visa Infinity direto, começa então a ter os grandes benefícios do cartão. Veja bem, o cartão até 31 de dezembro, ele está pontuando 4,5 pontos por cada dólar gasto nacional. E 5,25 pontos a cada dólar gasto internacional. No entanto, ele tem outros benefícios de fórmulas de calcular os pontos para ganhar os benefícios. Como, por exemplo, duas passagens aéreas grátis espelho, duas diárias de carro pela Unida, totalmente grátis. E além de ganhar o prestígio no programa TudoAzul Diamante. Conseguindo esse cartão diretamente, sem passar por upgrades, gastando R$20.000 em 3 meses consecutivos, ou seja, R$20.000, 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 R$ Os pontos que você ganha nesse cartão vai diretamente ao seu programa TudoAzul. Ao adquirir esse cartão, você já revira cliente diamante no programa TudoAzul, dando para você a possibilidade de acesso à sala VIP Latitude em Congonhas, totalmente grátis, mostrando o QR Code do seu aplicativo junto ao diamante da Azul. Além de ter prioridade de embarque e também em todos os voos que você fizer com a Azul, você vai ter, por ser diamante, por ter conseguido o upgrade, todo o assento que você for viajar nacional, o assento será o espaço conforto, ou seja, aquele espaço maior dentro da aeronave, você vai conseguir diretamente pelo upgrade automático ao comprar a passagem. Então o sistema automaticamente gera para você os assentos e espaço mais conforto, totalmente grátis para você que é titular do cartão. Caso você atinja 50 mil pontos usando o cartão TudoAzul, durante os 12 meses após o desbloqueio do cartão, não é considerado janeiro a dezembro, e sim no momento do desbloqueio. Então se você pedir o cartão agora em agosto, você tem até agosto do ano que vem para atingir 50 mil pontos. Se você desbloqueou em setembro, então você tem de setembro a setembro para poder ganhar os 50 mil pontos. Se for em outubro, outubro a outubro para poder ganhar 50 mil pontos. E como que calcula, Leandro, 50 mil pontos usando o cartão? É bem simples. Imagina você aí gastando 8 mil reais por mês com esse cartão. Então você vai pegar 8 mil reais, você vai dividir pelo dólar o dia, eu vou jogar aqui uma média de 5.4, então divide por 5.4, vai te dar 1.481,48, e você multiplica por 3, que é o conversor oficial do cartão. Leandro, por que 3? Porque tirando a promoção de 4.5 e 5.25, a pontuação real do cartão é 3 pontos nacional e 3.5 internacional. Como eles estão na terceira geração de pontos turbinados consecutivos, então nós já estamos há mais de um ano e meio com a promoção de pontos turbinados. Então eu ganho esses pontos turbinados, mas porém do cartão ele multiplica por 3, tá? Então eu teria aí 8 mil de gastos, dividido por 5.4 vezes 3, daria 4.444, tá? Então você pegaria essa média de gastos de 8 mil e multiplicaria 4.444 vezes 12, tá? 4.444 vezes 12. Então você teria 53.333,28, né? Então 4.444, 4.444, você teria 53.333,28, ou seja, bateu a meta em 12 meses. Se você gasta mais que isso, por exemplo, 15 mil, 20 mil, logicamente que em menos de 12 meses você vai atingir os 50 mil pontos do cartão. E aí, neste caso, você vai ganhar duas passagens espelho grátis. Uma viagem internacional e uma viagem nacional. Caso você não queira a viagem internacional, você pode trocar então por duas passagens nacional, ok? É considerado e chamado de Companion Pass, ou seja, você atingiu a pontuação de 5 mil pontos, ganhou o Companion Pass junto ao Tudo Azul, enfim. Também tem duas diárias pela Unidas Grátis, veículo da Unidas, totalmente grátis. Acesso ilimitado à sala latitude, acesso ilimitado à sala azul, viajando com a executiva ou tendo um presentado cartão, e também dois acessos à sala VIP lounge key para o titular e os seus adicionais também junto à sala VIP lounge key. Isenta anuidade desse cartão por gastos a partir de 20 mil reais por mês. Então isenta 100% e gastando 10 mil ou mais, isenta 50%. No entanto, muitos membros do canal ligam na central e pedem para o Itaú Cartões a isenção, vem conseguindo. Eu mesmo sou um deles que não paga a unidade desse cartão e os outros membros do canal que têm esse cartão não pagam também. Se você não consegue 100%, pelo menos aí 50%, 70%, 80%, 90%. ganhar milhas e pagar a unidade ou continuar insistindo em não querer pagar a unidade e não ganhar as milhas que eles acabam dando para a gente em frente à promoção, tá bom? Agora, se você não consegue gastar pelo menos 8 mil por mês nesse cartão, ele não é viável para você. Uma porquê? O fator principal desse cartão é você poder usufruir das passagens espelho grátis. Então eu vou dar um exemplo para você. Uma passagem comprando aqui pela Azul muito fácil e simples e liberado para você poder pegar as duas diárias de carro, tá? Então imagina você viajar para fora do Brasil ou no aeroporto, você pegar o carro na cidade X, entregar no aeroporto Y e voltar do aeroporto Y e entregar na cidade X. Então você não pagaria o transfer, sairia de graça. Também é vantajoso em frente ao cartão. Há a possibilidade de você juntar durante os 12 meses e acumular duas passagens nacional e duas internacional devido ao acúmulo que você atingiu dos pontos. Então é possível isso acontecer. Quando você atingiu a pontuação do cartão, 50 mil pontos, você tem 12 meses para emitir a passagem. No caso eu, por exemplo, eu tenho até novembro deste ano para emitir a passagem do ano passado. E eu tenho aí uma internacional e uma nacional. E tenho deste ano que eu já atingi também. Ou seja, acumulou a do ano passado e a deste ano. Então até novembro eu tenho que emitir a passagem do ano passado. E eu tenho até outubro do ano que vem para emitir a deste ano. Então eu tenho duas passagens internacionais e duas nacionais já garantidas. Bem, eu vou clicar aqui em comprar. Comprar. E você vai buscar a passagem de espelho ou não? Você clica em comprar e logo acima você vai ver ali comprar passagem. Você tem zero trecho porque o meu, como eu fiz o uso do benefício e a azul não me baixa ainda, o meu aparece como zero. Mas eu ligo lá e eu tenho direito a essas quatro passagens. O de vocês vai aparecer um símbolo do Visenfinite falando ou do azul, que você diamante, que você tem a passagem espelho gratuita aí. Bom? Então, por exemplo, eu vou fazer uma emissão, uma simulação para vocês. comprando uma passagem de Campinas para Portugal, para Lisboa. E aí eu vou colocar o período, de janeiro, que é o mês que o pessoal gosta de viajar. E vou puxar aqui para vocês verem o preço que sairia. Logicamente, se eu pesquisar dias que eu queira viajar nas minhas férias, eu vou encontrar a X. Mas eu estou mostrando o dia que eu posso viajar. Então, se eu pudesse viajar nesse dia, seria ideal para mim. Eu iria pagar em uma passagem econômica mais barata pela azul 3.174 partindo do dia 17 de janeiro numa terça-feira. Vamos supor que eu clique nele, eu aceitaria esse voo. Então, eu clicaria e aceitaria esse voo da azul. E caso eu queira eu concluo essa operação no dia 17, eu voltaria dia 20. Então, eu teria na terça-feira 3.174. Eu clicaria aqui em sim. aceitaria aqui. E à volta, eu pagaria 2.933 a minha passagem de dinheiro. No entanto, caso eu queira escolher uma executiva, eu posso mostrar para vocês também comprando executiva em dinheiro para que vocês saibam o quanto eu gastaria aqui na executiva. Então, a executiva, eu gastaria para poder viajar nesse dia 14.238 nesse dia que eu posso ir. E à volta, eu gastaria 16.373 conforme vocês estão vendo aí. No entanto, eu, por ser cliente azul, eu tenho os pontos. Então, eu vou pedir em pontos quanto eu gastaria com um ponto. Então, eu mudo aqui para pontos e vou mostrar para vocês quanto eu gastaria com pontos voando azul de executiva. Como eu sou cliente azul e eu tenho direito a duas passagens executivas por ano por ter o cartão Visa Infinity, então, eu pagaria 105 mil pontos para ir na classe econômica. Então, essa passagem econômica de 105 mil pontos seria transformado em executiva sem gastar nada por isso. Então, eu teria 105 mil pontos de econômica, só que eles me transformariam em executiva. Então, eu paguei na executiva 105 mil pontos. Se eu quisesse transformar a executiva em pontos e eu não tivesse esse benefício, eu pagaria 461 mil pontos na executiva. Então, eu estou pagando 105 mil pontos na econômica que virou a executiva de graça para mim. Eu dei o upgrade na executiva automaticamente por ser cliente diamante. Pronto, escolhi essa passagem, eu vou comprar como econômica, vou pedir a executiva e a volta, eu vou pagar 122 mil pontos para voltar conforme vocês estão vendo. No entanto, se eu fosse comprar a executiva, eu pagaria para voltar 525 mil pontos. No caso, eu por ser cliente diamante, eu vou voltar com, desculpa, 105 mil pontos. 105 mil pontos para poder voltar. Eu tenho direito, só para vocês terem ideia, três bagagens despachadas de até 23 quilos, tenho bagagem de mão de 10 quilos, terei refeições e bebidas inclusas, sistema individual de entretenimento e marcação antecipada de assento comum porque eu sou cliente diamante da Azul. E aí, Leandro, como que funcionaria no caso esse voo aí? Vou mostrar para vocês, eu comprando aqui agora o avião para que vocês vejam como que é por dentro, como que você for comprar, como que vai funcionar para você. Bom, bem, você vai ligar na Azul o telefone que eu vou deixar para vocês do diamante e você vai pedir a passagem espelho do seu acompanhante. Só que o espelho, ele vai na econômica. Caso você queira pagar a passagem dele com pontos para executiva, você também pode. E caso você queira esperar também uma promoção na hora do embarque, você vai acompanhando no aplicativo se tem passagem sobrando, na hora de embarcar você pode oferecer para a Azul 80 mil pontos do que você tem aqui, por exemplo, para poder colocar o companheiro ou companheira na executiva. Então você pagaria teoricamente essa quantidade de pontos para você poder viajar. Essa frente que você está vendo aí vai mostrar todas as cadeirinhas azuis disponíveis para você. essa fileira da frente é a classe business, é o executiva da Azul. E você entraria nessa entrada aqui. E os demais clientes ficariam na classe plus, classe econômica premium ou na econômica normal. Então essa é a frente que você vai ver da Azul para você poder viajar. Então o mais interessante de tudo é que você vai conseguir levar um acompanhante de graça para viajar fora do Brasil e você vai gastar no máximo como eu mostrei para vocês não vai passar de 230 mil pontos numa executiva ida e volta. E vai levar um acompanhante de graça. Isso que é o mais interessante. Só que ele será ou ela numa econômica. E aí você pode pegar, por exemplo, também que eu já vi membros fazerem isso, ao invés de você tirar as suas duas passagens ida e volta executiva, você tira a sua e da sua parceira do seu parceiro ida de executiva e vocês dois torcer o dedinho na hora de voltar chegar no guichê se tiver passagem executiva sobrando você oferece os pontos que sai mais barato 80 mil pontos para cada um para poder voltar de executiva ou trocar os pontos por executiva nesse momento da compra da passagem através do telefone que eu vou deixar para vocês. Então seria essa a possibilidade um cartão maravilhoso para você poder ganhar benefícios como passagem aérea grátis transfer, no caso pela Unidas duas diárias grátis salas VIPs grátis e a pontuação turbinada que chega até 5,25 com esse cartão aqui do TudoAzul. Certo? Para você pedir, por exemplo, a passagem espelho grátis eu sempre ligo nesse telefone aqui da Azul Diamante que é 30040441 30040441 e para você pedir a passagem as duas diárias grátis da Azul você vai pedir nesse e-mail aqui cr.azulitalcarinfinity arroba unidas.com.br vai passar seu nome completo CPF os dados da locação cidade e a loja da Unidas para retirada e a devolução do veículo assim como as datas e horários que você vai pegar o carro e devolver o carro. Tá bom? Só fazer isso aqui já mandar pronto ele se reserva o carro manda para você um protocolo você concordando fica disponível as duas diárias de carro para você. Gostou? Curtiu? É assim a gente trabalha no nosso Masterclass aqui Alta Renda Cartões espero que vocês tenham gostado dessa aula do nosso Masterclass do nosso curso do nosso aulão aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus